Em 2010, tivemos a honra de conhecer um dos maiores festivais de cinema do mundo, o Festival de Berlim, na Alemanha. Fizemos um material especial mostrando os bastidores desse incrível evento. Mais uma noite de Gamur aqui no Festival de Berlim. Agora, a gente está esperando a Julianne Moore. A expectativa era grande. Primeiro porque era um sonho entrevistar alguém do cinema de Hollywood. E segundo, porque iríamos concorrer com centenas de jornalistas do mundo todo. Tinha que ganhar no grito. Olha só a histeria da imprensa no momento em que o artista está passando pelo tapete vermelho. Todo mundo fica gritando para pegar a melhor foto, o melhor ângulo nas filmagens. E de repente ela chega perto e solta a única pergunta que eu poderia fazer. Quanto importante é esse festival para você? Para o Brasil? Para mim. Eu acho que esse é um festival maravilhoso, sempre tem sido. É uma ótima apresentação para filmes de todo o mundo. Eu estou muito feliz, me dá um abraço. E aí, você gostou desse vídeo? Ah, não saia daqui não sem antes deixar a sua curtida, o seu comentário. Aproveita também para se inscrever no nosso canal. É, nós estamos em busca de seguidores. Campanha Entretendo em busca de seguidores. Faça parte. É. Obrigado. Obrigado.